E aí, manos, meu nome é Marlon. Pra quem não me conhece, sou membro da equipe Pulsivos do Portal. E hoje vou tentar quebrar meu recorde de RL da Morte. Até eu posto com a placa. Puxa, mano. Ele veio nessa altura. Ah, mano, de novo. Perdeu o maior grau. Vê se eu fui o melhor. Errei duas vezes, já salvado, né? Que merda. Mas dessa vez foi até melhor. Na erguida. Não consegui estabilizar direito. Ouh, essa foi melhor. Caramba, consegui mais ainda. Nossa, mano, mó travadão no freio. Caramba, consegui andar bastante agora. E estabilizei bem mais rápido. Nossa, essa foi a melhor. E já consegui estabilizar rápido. Nossa. Opa, foi muito lisa. Fui muito grau. Não sei o que eu tô errando, velho. Não sei se é erguida. É no final, mano. Vou tentar acertar agora. Passar do eiro. Nossa, mano, essa foi a pior. Tá, poxa. Essa foi a melhorzinha até agora. Sabe quando você fica... Você tá indo liso, mas com medo de virar e... Sei lá, meu pé começou a tremer. Vamos aí. Que droga. Caio feio. Feio do mó travado. Acho que a partida pegou no pneu. Vou continuar hoje. Mas dá uma pausa. Dá uma pausa. Bebe uma água, dá uma pausa. Porque fica meio trêmulo quando cai. Beleza. E aí Tchau. Tá quase, velho. Meu pé ficou no apoio aqui, mano. Tremendo a milhão. Me atrapalhou muito. Olha o tantinho que faltou, velho. Mano, vou mandar mais um. Mais um? Vou mandar mais um. É, porque chegou muito perto. Chegou muito perto, mano. Mano, não dá. Ah, já era, mano. Não consigo. Meu pé tá doendo muito. Mano, nós vamos parar por aqui. Porque além de tá começando a chover, eu tomei um rola muito feio. Zoei o pé e agora tá começando a doer de novo. Então, eu não consegui chegar no meu objetivo, mas cheguei muito perto, mano. Mas como tá começando a chover, a gente vai ter que parar também. Mas é assim mesmo, William. A gente tem que cair pra aprender, tem que se esforçar. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like. E é nóis. E aqui embaixo vai estar as redes sociais do Portal e da equipe Pulsinho. É nóis, valeu. Portal William. Portal William. William Bike como nunca. É nóis. É nóis. Deixa o like. É, deixa o like. Deixa o like. Tá tem.